O espaço entre os titulares está tentando reconquistar o Roger, levantou, bola desviada, ela vai sobrar com o Biel, ajeitou aqui na canhota, vem novo, cruzamento, matou o Diego Souza no pete, ele ganhou, jogou para o gol! Gol! Dudu, Pacheco, trouxe para a canhota, mais uma bola erguida, Matheus Sarará errou, olha o gol de empate! Gol!